Então vamos lá! Dica número 1, vivi mais de mil anos antes de Cristo. Dica número 2, meu irmão se chama Arão. Dica número 3, sou um profeta reconhecido no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Dica número 4, nasci no Egito. Dica número 5, fui encontrado em um cesto boiando no rio Nilo, quando eu tinha 3 meses de idade. Dica número 6, fui adotado e educado junto com o príncipe do Egito. Dica número 7, matei um feitor egípcio, após vê-lo espancando um escravo. Dica número 8, sou um herói bíblico. Dica número 9, escrevi 5 livros da Bíblia. Dica número 10, venho da tribo de Levi. Dica número 11, e minha história está contada no livro do Êxodo. Dica número 12, e já fui interpretado nos cinemas por Christian Béiol. Dica número 13, e Deus enviou 10 pragas ao Egito devido ao fato do faraó não ter me dado ouvidos. Dica número 14, e Deus realizou uma série de milagres através de mim. Dica número 15, e ajudei a libertar os hebreus da escravidão. Dica número 16, e abri o mar vermelho. Dica número 17, subi no alto do Monte Sinai para receber as leis de Deus. Dica número 18, e apresentei ao povo os 10 mandamentos de Deus. Dica número 19, e guiei meu povo no deserto por 40 anos. Dica número 20, e morri antes de chegar na terra prometida. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, e Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, instituindo a Páscoa Judaica. Até a próxima rodada do jogo, quem sou eu? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.